Olá, nós tínhamos solicitado ao nosso deputado Jerônimo Gergui um auxílio para a cidade de Novo Hamburgo. No primeiro momento, nós falamos da importância de vir recursos para a área da saúde, mas quando fizemos esse pedido, não imaginávamos que estaríamos durante uma pandemia. Então, como estamos acompanhando toda a questão orçamentária da área da saúde, percebemos que muitos recursos estão vindo para a área da saúde do governo federal, emendas parlamentares, senadores, mas para a área da assistência social, a gente percebeu que quase nada veio. Então, nós pedimos o redirecionamento da nossa emenda parlamentar para que fosse para a área social aqui do município e fomos contemplados. Então, estou aqui, recebi hoje o ofício do deputado Jerônimo Gergui, a quem nós agradecemos muito em nome de toda a comunidade hamburguense, que destinou 150 mil reais para a Secretaria de Desenvolvimento Social através do Ministério da Estadania. Agora, para chegar o dinheiro, basta a Prefeitura cadastrar. Durante o dia, nós tentamos um contato com o secretário para trazer essa boa notícia, já que é uma secretaria que sempre tem problemas financeiros. Não tivemos sucesso até agora, mas já encaminhamos por e-mail, então, essa necessidade que a Secretaria de Desenvolvimento Social tem, que é fazer um cadastro junto ao Ministério da Cidadania para poder receber esse dinheiro. Nós vamos seguir acompanhando e trazendo as notícias para vocês dessa importante conquista. é um recurso para uma área que a gente sabe que está sofrendo tanto, que é a área da assistência social aqui do município de Novo Hamburgo. e aí se você quiser fazer um cadastro junto ao Ministério da Cidadania.